Fala pessoal, bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal Mais um dia aqui em Passadena Tá quase chegando no final da nossa viagem Vocês estão tendo uma overdose aí da nossa tour aqui pelos Estados Unidos Onde a gente veio gravar o projeto do Luffy E graças a Deus deu tudo certo, foi muito legal Confesso que eu tô segurando a ansiedade pra ver tudo pronto E hoje a gente tá indo pra montanha Uma montanha que eu esqueci o nome, já já eu falo pra vocês Onde a gente vai ver neve E essa ver neve tem muito a ver com a minha filha Porque eu falei pra ela, talvez a gente vá ver a neve E ela falou assim, você tem que ir, você tem que ir Porque ela tem um sonho, um desejo de ver a neve E ela meio que vai se realizar em mim Porque ela quis porque quis, assim Parecia que ela tava falando, meu, vai porque isso é importante pra mim Então na Omi você tá vendo esse vídeo Papai vai ver a neve pra você, tá bom? A gente tá em Big Bear Lake E a Camila tá se concentrando pra não vomitar depois de tantas curvas Pois é O Theozinho já roubou no jogo, foi ali na frente Quem tá aqui atrás, ó, deve tá ali, ó E isso aqui é Big Bear, o nome de cidade, né? Mas o lugar mais emblemático desse lugar que a gente tá indo É o tal do Big Bear Lake, né? A gente tá indo nesse lugar Acompanhe-nos Fique ligado Tem muito mais após os comerciais Paradinha pra esticar as pernas aqui Não, tá calor, velho A gente vê É muita Lady Murphy, tá calor Pessoal, aqui é o seguinte O rolê é barba, cabelo e bigode, entendeu? Tem praia, tem... Tem neve também Quer neve? Toma Toma Bonito, hein? Very beautiful Você quer brincar na neve? Olha, eu tô filmando, sabe aquela... Sabe aquele... Vou filmar por segurança? Porque se cair já pode dar uma viralizada Então tamo aqui, joga Olha, valeu a guerrinha na neve, hein, mano Ô, isso aqui não é guerra de neve, isso é pedrada, velho Isso é pedrada, velho Cara, isso machuca, velho Meu Deus Ô, patinha na banda aqui, ó Ô, deu um cachorro Viu? Vou ali dar só um mergulho e já volto Quer que eu pegue a toalha? Por favor, pega a toalha ali pra mim Galera, é o seguinte A gente tá aqui só nesse momento, né Turistando E eu quero fazer uma coisa Agradecer a dois caras Que estão me ajudando muito Deixa eu ir ali ver se a água tá muito gelada Dois caras que estão me ajudando muito Enquanto eu tô aqui nos trampos com o Luffy E agora, finalmente, nesse momento de turismo Que é o Abner E o Diego O Juan Carter No Instagram E o Abner é o Bruce É Bruce by Bruce No Instagram Mano, vocês Não sei qual dos dois vai estar editando esse vídeo Mas coloca aqui O Insta de vocês E eu quero agradecer porque Eu tô numa correria E vocês estão me ajudando E fazendo um trampo absurdo de bonito Assim, legal pra caramba E vocês estão dando esse real pra mim Então, gente Valeu mesmo Meluco do céu É gelado demais Velho Muito gelado Então é isso, gente Então assim Você que tá me vendo aí De repente você precisa de um trampo de edição Também Fica a dica Esses caras estão me ajudando muito Fazendo edição fera Trabalham com isso E agora a gente vai voltar Porque hoje a gente vai num show Sounds of Apollo É a banda do Mike Portnoy E também da banda que o Achilles Achilles Priester Ele toca a batera E eu não sei qual que é a banda Eu vou perguntar pro Luffy já Luffy, qual que é as bandas que a gente vai ver hoje? Sounds of Apollo Do Mike Portnoy Que é o que o Achilles toca A gente tá no momento turismo Mas o Luffy tá aqui Tá na pegada Ele tá na pegada ali É mais de um 4K Então você tem bastantes definições Bastantes picos Welcome to the village Big Bear Lake, California Você viu que eu falei com um sotaque, né? Welcome to the village Big Bear Lake, California California Cara, eu sou quase um nativo Teozinho, bora entrar ali Tomar um negócio Vamos aí? Vamos lá O Luffy tá lá Chegamos Ah, vocês chegaram antes Pra reservar o lugar Que tá meio cheio O Luffy tá com uma cara de fingindo o costume Mas ele está Assim, ó Preocupado, né Luffy? Post-production que é... Pois é, e o Luffy tá na correria aqui Já na pegada Pro orçamento, né? Os orçamentos de edição Essa parada de... Pós-produção As imagens ficaram muito bonitas Ficaram colhidas perfeitas Assim Então assim, quem vai pós-produzir Pode estragar o projeto Então a gente tem alguns caras na manga Que a gente tá vendo isso aí Muito bem Obrigado Obrigado Muito obrigado Todo mundo só mostra o glamour da neve, né? Mas não mostra isso aqui, ó Quem vive aqui sofre disso, ó Vira esse barro aqui, ó Sem contar que daí tem que limpar a rua Daí isso aqui, ó É um gelo Pra você cair a um, dois Então assim É assim É legal pra turistar Mas todo mundo que já viveu Gente que eu conheço Que morre no lugar que neva Galera sofre, hein? Reclama Fala que é ruim É um transtorno Carro Tem que ter dois pneus Você tem que ter um pneu normal Tem que ter um pneu do inverno É doideira, é Pesaro Cidade do Big Bear Lake Encontre a nossa vila Briefe, deep Nosso grande pão E deixe seus riscos Na porta Bem-vindo ao Big Bear Monumental Não sei falar assim E aí Fernando Como que a gente fala Essa palavra aqui Tá vendo bem Chegou nisso aqui Trovely 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 Donated by Courtney Lofton And Cynthia Easer November 6 2006 City of Big Bear Lake City Council Essa aqui foi complicada, hein? Chegamos aqui Numa cidade Vizinha A cidade do Luffy Que é A cidade do Luffy É Passadina Essa aqui eu não sei o nome A gente Em algum lugar aqui Tem uma casa de show Que vai tocar O Sounds of Apollo Que é a banda do Portnoy E o Tony McAlpine Vai abrir Eu acho que é para a banda do Portnoy Com o Achilles Priester Na bateria Essa galera que me acompanha Sabe que eu gosto um pouquinho do Portnoy O Luffy é Ele tem um altar lá na casa dele Ele acende umas velas para o Portnoy Todo dia Cadê? E aí? Ué E o Theo? O Theozinho tá vindo Tá vindo o rolê, né? Ah, tá aqui, pô Opa, que neve, mano Eu falei Eu vi a... O quê? Qual o nome dessa cidade? Eu não soube falar Pomona Pomona? Pomona Pomona, belo Aquilo está passando som ali e tal agora Eu não sei, né? A gente pode desligar A gente não tem nenhum trabalho pronto Mas já quer fechar a turnica Fala, galera Estamos aqui com a original A TV maldita aí, ó A TV maldita Aqui é a TV bendita Aqui é tudo bem, tudo maldito aqui, mano Não, não Aqui é tudo bendito É o lado santo da mesa E o lado maldito da mesa Que horror Eu não consigo nem falar Não, não O lado vegano da mesa Tá aqui, ó Maldito e vegano A gente vem aqui, ó Aquiles vai abrir com o Tom Vai brilhar com o Macalpine E depois a gente vai ver o Tio Portina lá Arrebentando na batera O Macalpine vai tocar com o Aquiles agora, né? A passagem de som tava Aquiles e o Macalpine, cara Sério Tá muito alto o volume? Alto E aí E aí O que é isso? O Luffy conheceu o Portnoy, Truta, Truta, já é brother, brother, não, mas é, não, mas ó, o Luffy tá falando, pô, conheci o Portnoy, só que daí vai o Aquiles, o Portnoy fica fazendo stories dele, de trás, é, é, que raiva, que raiva, não, e como você falou, é, depois assim, não é, o Portnoy vira para o Aquiles e fala, é, é, o Aquiles não importa, você não importa, você não importa, A Aquiles não conta, que raiva, foi louco, hein? Foi, foi da hora, foi da hora, foi da hora, aí ó, reportagem especial para a TV maldita aí ó, nada de bendito aqui, aqui é tudo maldito, eu repreendo, agora, eu abençoo essa vida, E aí pessoal, uma noite, Teozinho, curtiu a brincadeira? Que isso, foi incrível essa noite, mano. Tá surdo, Gera? Aham, oi, ô, mas baita show, baita show, que bandas, só ali. Tentei usar isso aqui, mas não deu certo, não deu muito certo, né? Bom, esse foi o vídeo de hoje, tô cansado pra caramba, amanhã a gente volta pro Brasil, mas foi um tempo especial demais, hein? Foi top. Valeu pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.